O que você espera para o jogo de amanhã? Espero que nós possamos fazer uma bela partida e saia o resultado positivo. Corta, corta, corta. Quebrou, quebrou, quebrou. Partida não, partida. Como você está vendo essa viagem aí, um pouco de atraso, né? Não precisa ficar muito sério, isso aqui é brincadeira, mas tranquilo. O que você está achando essa viagem? Ah, a viagem está tranquila até agora, né? Aconteceu um... Aconteceu uns imprevistos aí, mas logo logo estamos partindo aí para o Catalão. Não tem nada disso. Minha família vai estar lá, então... Vamos estar todos presentes? Vai, vai sim, todos presentes. Fechou então. Ah, salve aí, rapaziada. Só para a passeada aí, tamo junto. Eu mando o Leandrinho, diretamente de... Nova Odessa. Nova Odessa, capital. Nova Odessa, capital. Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa.